Oi gente, boa tarde, tudo bem por aí? Tudo bem por aqui? Vou iniciar esse vídeo aqui com vocês, vai ser um vídeo mostrando aqui como que tá o jardim, como que tá as plantas que nós plantamos, as que eu reformei, como que elas estão, tá? E a Rebeca tá aqui, vem cá Rebeca, tá aqui ó, num alforismo, porque eu falei pra ela que a amora, eu fui lá, eu tô sempre de olho, né? A amora eu fui lá, tava cheia de frutinho, de flor, né? Então acredito que já tem, que a Rebeca tá doida pra comer a amora, porque ela nunca comeu, né Rebeca? Os limão, tão tudo carregadinho, vou mostrar tudo pra vocês, simbora! Gente, ó, começando aqui pela minha monstera, olha o tanto que ela tá linda aqui, ó, eu quebrei um galho dela aqui, que tava desse tamanzão aqui, ó, olha aí o tanto que ela tá linda aqui, ó, aí eu reformei aqui, como vocês viram aquele dia, coloquei ela aqui, ó, olha o tanto que ela já tá linda aqui, ó, ó, se recuperando. Aqui, eu tirei todas as artes da minha orquídea e coloquei canela, porque floresce demais, tá? Fica a dica pra vocês. Aqui, aquele dia que eu mostrei, ainda não comprei, gente, as daqui, tá? Ó, a minha outra orquídea. Tirei as artes velhas, já nasceu uma nova, ó, deixa eu focar aqui. Ó, essa aqui, gente, ó, não tá querendo focar, mas tá vendo, né? Isso aqui é uma arte nova pra nascer novas orquídeas. Olha o tanto que tá lindo, gente, olha! Tá a coisa mais linda esse cróton meu. Minha cunhada veio aqui e queria até levar. E é isso, gente, ó, que tá bonitinha. Vou molhar elas agorinha. Essa aqui também eu dei uma reforma boa nela, ó, tirei. Essa lá não tá focando, para ainda, minha gente. Deixa eu ver aqui. Olha aí, gente, tanto que ela tá linda, ó, eu dei uma limpada, uma podada mesmo atrás dela aqui, ó, porque vai ficando esses gás secos, ó, olha, tá vendo? Ó, 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 aí, ó, aí você tem que ir tirando, limpando. Eu dei uma limpada bem boa nessa aqui, ó, que alguns falam que é dinheiro em penca, outros falam que é cabelo de negro. Eu conheço como dinheiro em penca, tá, gente? Ó, e essa aqui eu não sei o nome, mas ela é bem linda também. Ó, olha aqui, gente, a orquídea que o Marcos me deu. Hum, 2019, né, meu bem? Em 2019, viu, gente? O boy, ele é romântico. Olha a cara de romântico dele, ó. E uma daquelas lá também, gente. Olha o tanto que tá linda, ó. Cheia de flores ainda. Aqui, ó, meu rabo de gato. Ou é de macaco? Não sei. Vocês sabem que sempre eu não sei, né? Aí, ó, tá tudo lindo. Vou aguar agora. Já comecei a coisa água ali, ó. As que eu reformei, gente, tá tudo linda. Vocês lembram o dia que eu reformei o tamanzinho que tava o meu pé de hortelã? Ó o tanto de galhos que já nasceu. Aí, gente, aquele lá eu conheço como dinheiro em penca. Esse aqui que eu conheço como cabelo de negro, ó. Olha o tanto que tá linda também, gente, ó. A coisa mais linda, ó. A minha orquídeazinha aqui. A minha Jade, gente, tá indo embora. O último cacho de flor. Ó. Olha aí, ó. O último cacho de flor caindo. Caiu tudo, tá, gente? Com fé em Deus, logo, logo, ela floresce mais. Olha aqui, tá tudo lindo. Ó. Gente, pra vocês verem a tentação que é aqui, ó. Cheio de botões aqui do hibisco. Vocês pensam que a galinha deixa a flor sair? Não deixa. Ó, aqui elas comeram. Aqui comeu. Aqui tá na cena aqui. Elas vêm aqui amanhã, ó. E comem aqui tudinho os botões do hibisco. Olha que hibisco mais lindo, gente. Olha o tanto que isso aqui tá lindo. Olha o meu manjericão. Que lindo. Que é, mãezinha? Que tu não pode ver amanhã aqui. Que tu tem que vir pra cá. E tu. E tu também, né? Olha aqui, gente, ó. Com ciúme. Aí, gente, ó. Vamos aqui, Rebeca, mostrando tudo. Ó. Olha o tanto que a grama tá linda, gente. Olha o tanto que já cresceu, ó. Tá vendo o tanto que cresceu? Olha aqui, ó. Olha o tanto que meu crótons tá a coisa mais linda, ó. Tirar essas folhas aqui. Uma aranha bem linda. Olha o tanto que tá lindo, gente. Meu crótons. Ó. A coisa mais linda. Ah, meu Deus. Agora as duas estão aqui brigando por atenção. Ó, o outro crótons. Aqui minhas orquídeas. Ó. Ó, gente. Ali, ó. Nós estamos dando uma geral aqui, limpando tudo. Que nós já estamos plantando. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Olha aqui, gente, ó. Ó o tanto de pé de coco que nós começamos a plantar aqui. Foi plantado hoje, ó. Daqui a pouco o Marcos vai vir aguando tudo. Porque não choveu hoje, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, tá vendo? Plantando aqui tudo, ó. Coco. Ó. Mais coco aqui, ó. Aqui, gente, é o meu pé de limão tanja. Que eu já mostrei pra vocês, ó. Ele tá... Nós vamos dar uma podada nele também. Porque tá, ó. As gaia tudo. Ó. Mais pé de coco aqui. Tudo plantado hoje, gente. Pé de coco aqui. Pé de jaca ali. Pé de jaca ali. Ali é um pé de abacate. Se eu não me engano. Eu acho que foi o Edmilson que plantou esse pé de abacate, gente. Ó. Bora, Rubi? E aqui, gente, o fundo da casa é assim. É, nós vamos tirar esse pé de piqui daqui, ó. Porque ele adoeceu. Vocês lembram no começo do canal. É... E aí ele brocou dentro, né? Ele é ocado dentro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pra vocês identificar. Muitas pessoas falaram que nós cortamos o pé de... De... Piqui. Não foi. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele deu uma broca. E como aqui venta muito, Ele acabou caindo, né? Aí eu tenho aquela tora ali, gente, ó. É da madeira da nossa mesa. Aquela lá também, ó. Aí aqui nós vamos dar uma limpada. Que já já começamos, né? A limpar. Que aqui é bem de trás da casa, ó. Já começamos a limpar. Aqui, gente, ó. É pra mim fazer um cantinho do café. Ó. Isso aqui, ó. Um estoco de madeira bem bonito. Pra fazer aquelas mesas rústicas, não tem? Olha que lindo. E lá era pra fazer os meus armários. Só porque eu comprei meu armário que eu cansei de esperar. Porque não foi feito mesmo, né, minha gente? Aí aqui, ó. Tá... Eu chamo de árvore triste, né? Mas o nome dela é árvore master. Nós vamos plantar elas lá na porta. Aí, voltando aqui pra porta de casa, ó. A minha pitaia crescendo linda. Olha aqui a minha outra pitaia, gente, ó. Dando outra pitaia. Olha que coisa mais linda, gente, ó. Aí daqui, eu tirei uma muda daqui. Olha aqui, gente, ó. Querendo atenção. Querendo que eu brinco com ela aqui e converse, ó. Ô, mãe linda. Olha, ela ama correr aqui na grama, gente. Olha aí o tanto que tá linda. Aí tem essa aqui também, ó. Que tá lindíssima, gente, ó. Eu ganhei de uma amiga minha. Porque eu tenho um projeto pra esse cantinho aqui, gente. Olha o tanto que é lindo, ó. Fica bem de frente o quiosque. Então, bem aqui. Eu tô enchendo de planta aqui, de flores. Porque eu tenho um projeto de fazer um cantinho do café da tarde aqui. Logo vocês verão. Ó, minha chuva de prata. Tá a coisa mais linda aqui. Ó. E aí, olha aqui, gente, meu capim santo. Olha o tamanho que ele já tá aqui, ó. Aqui é capim, mas aqui é o capim santo, ó. Se deu muito bem aqui. Aqui é um hibisco. Ó. A palmeira azul já tá saindo aqui, ó. Ó, saindo broto dela aqui dentro. Tá vendo? Plantamos. Já tá saindo broto. Aí eu plantei aqui, gente, ó. A pitaia. Outro pé de pitaia aqui. E aqui o outro hibisco. Vamos, Rebeca. Ó, a laranja aqui, nós deu uma acabada nela. Porque veio muita gente aqui, pegou. E aí, ó, ela já tá... Cadê? Onde é que eu vi flor aqui? Ah, aqui, ó. Já tá florindo de novo. Gente, olha aí. Os pés de coca, não, que nós plantamos, ó. Tudo lindo, gente. Oi. Oi. Pra onde? Acho que foi. Foi, já. Guarda elas vazias que aí nós vamos assistir. Olha aqui, gente, ó. Olha o tanto de limãozinho. Tá vendo? Gente, que bonitinho. Limão taiti isso aqui, ó. Tá a coisa mais linda. Carregado de limão, ó. Aí aqui, ó, tá tudo limpo, gente, por aqui. Ah, eu vou mostrar ali, gente. Quero mostrar pra vocês a flor da... Da escova de garrafa. Que meu irmão me deu e plantou aqui pra mim. Olha lá como é que tá ali da frente, ó. As palmeiras azul. Olha lá que linda que tá. Toca lá o cavalo, Rebeca. Amel, gente, já vem correndo na frente. Gente, olha aqui, pra quem não conhece. Olha que coisa mais linda, ó. Aquela arvorezinha aqui da porta, ó. Olha que trem mais lindo, gente, ó. Eu conheço ela como escova de garrafa, ó. Ela tava caindo, aí coloquei esse pau pra escorar. Aí ela tava entortando, gente. Pois ela endireitou. Como que a natureza é, né, gente? Ó. Endireitou todinha, ó. E tá carregada de flor, ó. Olha que linda que tá aqui. Olha aí. Olha, lindo. Olha a lindeza. Bem no quarto da pérola. Olha aí, gente, tá lindo. Bora. Rebeca, mas não adiantou nada. Tu tangeu, tocou o cavalo, mas tu deixou a porteira aberta? Gente, o cavalo não come, mas ele fica se coçando nas bichas e entortando elas. Aí, gente, ó o pé de manga, tanto que deu... Chega o quintal, clareou, gente. Ó. Carregada aqui de manga. Olha que manga maravilhosa. Tem, Rebeca, só porque não sabe. Ó, esse aqui também tá cheio de frutinhos, ó. Olha aí, ó. Aí, você só vai saber quando nascer. A maioria são limões. Meu Deus. Olha aí, gente, ó. Olha aí. Carregado. Esse aqui parece que tem cheiro de mexerica. Esse aqui é mexerica, né? Eu acho. Não sei, tem uns que é mexerica, os outros é limão. Ó, gente, ó. Carregado de novo de laranja, ó. Carregado. E sobre as formigas, gente, não vieram mais por enquanto, viu? Eu até fiz a armadilha aqui, ó. Amarreu o saco. Amarreu o saco ali. E vocês pediram pra ver o que elas comeram, né? São esses dois. Olha aí, gente, ó. Às vezes, não recupera. Elas comem tanto que elas matam o pé, né? Que elas comeram. Mas, no caso aqui meu, aí, ó. Nasceu tudo de novo. Foi esse. E foi esse, gente, ó. Que vocês viram soltá-lo. Agora vem, Rebeca, mostrar os pés de manga. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Os brotinhos. Gente, eu tô vindo aqui todo dia. Vocês não têm noção. Olha aí, ó. Aí, mais pra frente, o homem diz pra gente tirar, né? Esses brotinhos que vai nascendo aqui, ó. Mas, olha, isso aqui é todo broto novo, gente, que nasceu. Olha as pretas aí, ó. É. Olha aí, gente. Olha o tanto que o mato nasce bem aqui, ó. Porque nós jogamos esterco. Tá uma terra boa, minha filha. Aí, haja. Isso aqui, mamãe. Ó, aqui, ó. Queimou um pouquinho do sol. Porque tirou elas do habitat delas lá onde elas estavam. Tirou. Mas, olha aqui o tanto de brotinho nascendo. Tá vendo, ó? Aqui, ó, na cabeça dela. Cheia de brotinhos. Ali, pé de manga. É. Aí, aqui, ó. Outro pé de manga. Cadê o pé de amara? Espera ainda. Aí, aqui, ó. Outro pé de manga, gente, ó. Já com os brotinhos, ó. Brotando. Gente, só não dá se a gente não plantar. Olha aqui o cupuaçu, ó. Olha que lindo. Tira o cupuaçu, ó. É. Olha que lindo. Olha que lindo. Todinho brotando. Rebeca lembra de eu fazer o cupua agora e ele pra nós. É. Tem cupua aqui, gente. Lá na minha sogra. A gente foi lá, pegou um saco com uns 20 cupua. Gente, pra quem não sabe, eu amo vitamina de cupuaçu. Nossa. É uma delícia, né? Vamos fazer agorinha. Vamos finalizar o vídeo fazendo cupua. cupuaçu. Olha aqui, gente, ó. Todinho brotando. Cês tá vendo? E aqui, gente, ó. Meu pé de amora. Bora ver se já... Olha aí, tá carregado de amora, Rebeca, ó. Olha o tanto, gente. Já pode comer? Não. Ah. Só... Nós vamos ver aqui depois. Ela vai ficar vermelhinha, pretinha, roxinha. Olha aí, gente, ó. Eu posso levar pra escola, né? Rebeca, corre lá e pega uma sacola pra mamãe, pra me amarrar. Bem aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Olha aqui, ó. Ó. Deixa eu tirar a folha aqui. Ó. Carregado de amora. No dia que eu peguei ele lá, olha aí. No dia que eu peguei ele lá, gente, ele tava com amora. Mas aí eu também engordei a amora e comi, né? Aí chegou aqui a Rebeca querendo. Deixa eu tirar essa gainha aqui. Aí ela não comeu, né? Tá doida pra comer essa amora, gente. Olha aí o pé de laranja, ó. Carregado de laranja, gente, ó. Carregado de laranja. Olha aí, gente, ó. Amarrei. Daqui um dia nós vem aqui de novo. Eu achei que eu ia gravar e já mostra a Rebeca com menos, gente. Mas olha aí, ó. Tá carregada. Amarrei aqui. Arrumei, ó. E você lembra daqui uns cinco dias nós vim aqui. Eu mostro pro pessoal. Vambora. É isso, gente. O vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês ali o cupuaçu. Lá da minha sogra. E vou fazer a vitamina e finalizo aqui o vídeo com vocês. Tá tudo lindo. Esse aqui mesmo, ó. Que quebrou. A vaca entrou aqui dentro, né? E comeu ele. Quebrou, não sei, hein. Aí, ó. Ele recuperou todinho, ó. Olha aí, ó. E os limãozinhos aqui já, ó. Tudo recuperado. A coisa mais linda do mundo, gente. Olha aí. Aí agora eu vou mostrar ali também pra vocês as samambaia. Como é que elas estão. Pra gente finalizar. Eu já coloquei água ali pra encher. Ó, gente. A minha pata de elefante também. Olha o tanto que ela tá linda, ó. Todinha brotando, ó. Coisa mais linda. Ó. Aqui eu ainda não comprei essa de colocar aqui, ó. Mas tá tudo limpinho. Tudo adubado, ó. Aí aqui também, ó. Eu deixei essa planta aqui. E vou terminar de arrumar aqui. E aqui, ó. Eu mudei elas tudinho pra cá aquele dia. Vocês viram, ó. Olha o tanto que tá lindo, gente. Ó. Ainda não fizeram ninho aqui. Ó. Olha aí. Olha aí, gente. Minha hortência, eu coloquei ela pra cá. Pra ele ir acostumando mais com luminosidade e sol. Porque eu não quero ela dentro de casa. Eu quero colocar ela pra ali. Nem que eu compre um vase bem bonito. Minha cianinha, que agora o seu nome, né. Olha essa aqui, gente. O tanto que já cresceu, ó. Porque eu tirei do vazinho e coloquei aqui, ó. Essa aqui é uma pitaia, viu, gente. Pra quem não sabe, ela é uma mini pitaia. E aí, samambaia aqui, ó. Olha o tanto que elas estão lindas e maravilhosas. Olha essa aqui, ó. Da reforma. Cheia de brotinhos novamente, ó. Ó. Vamos aguar as plantas primeiro. Aí você vai, ó. Essa aqui tá linda. Essa aqui, gente, ficava ali dentro de casa. No rack. E elas não queriam ir pra frente de jeito nenhum. Que lá é muito escuro, né. Ela não entra luminosidade nenhuma. Porque lá na sala não tem nem janela. E eu vi que elas estavam morrendo. Pois eu coloquei aqui, ó. A bicha brotou. E é isso. Vamos aguar a planta. Aí você vai banhar. Que eu vou fazer a vitamina. Pra mostrar pro pessoal a vitamina do cupô. Gente, ó. Aqui tá um restinho de cupô. Eu tirei a polpa. A polpa dele é assim. E o cupô, ele é assim, ó. Eu vou partir aqui pra vocês verem. Partido. Tem dois aqui, ó. E eu vou tirar aqui a polpa. Pra gente finalizar esse vídeo aqui do jardim. O cheiro, gente. Vocês não estão entendendo. Gente, olha ele aberto, ó. Aí aqui tá a polpa dele. A gente tira com a tesoura. Tá? O caroço. E esse aqui. Se não perder, eu acho que bem mais da metade, ó. Ó, ele deve ter perdido. Vamos tirar aqui agora. E? Deixa eu ver, gente. Esse aqui, se dá pra aproveitar aqui, ó. Hum, cheirinho bom. O fundo aqui vai dar pra aproveitar, ó. Agora esse aqui não. Isso aqui não dá, não. Vou tirar agora ali a polpa. E? Vou colocar um pouco aqui, gente, no liquidificador, ó. Que eu vou bater agora pra nós. Ó, é desse jeito, ó. Aí aqui, o caroço joga fora ou guarda pra plantar, né? E aí, ó. Você vai tirando a polpa desse jeito. Tem um doce também, gente, que faz com caroço de copô. Nunca tem um doce de copô. Só mamãe. Eu já fiz. É porque tu não comeu. Eu acho que tu era pequenininho, então tu nem existia. É, eu acho que eu não tinha nascido ainda. Caiu um caroço aqui dentro, ó. Aí você vai tirando. Vou fazer um pouco e o resto eu vou guardar pra fazer depois. Faz mousse, gente. Faz. Isso aqui também é um creme disso aqui com açaí. É uma delícia. Pensa num trem bom. Aí, vou fazer aqui. Aí, gente, a gente só bate aqui com leite condensado e leite. Só isso. Gente, ó. Aqui tá a polpa que eu vou fazer. Eu vou fazer só um pouquinho, gente. Que é só eu, mas a Rebeca e o Marco que bebe. Eu nem gosto muito, porque é muito forte. Aí, guardei a outra aqui, ó. Pode congelar. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Leite que tá fervido e gelado. Que é bem melhor gelado, né, gente? Ó, isso aqui dá. Porque ele é bom grosso, tá, gente? Tem gente que bebe tipo suco. E aí, eu vou colocar o leite condensado. Olha aí, gente, ó. Ficou grosso, mas se você quiser ainda mais grosso, ó. Pode deixar ainda mais grosso, ó. Vitamina de cupuaçu. Olha que delícia. Hum. Adocei, gente. E nem tá doce, que eu não gosto de nada doce. Só com leite condensado. Que delícia. Meu bem, tu quer? Eu quero também. Toma aí, Rebequinha, que a Rebequinha gosta. O pai dela trouxe o leite só pra fazer esse suquinho pra ela. E aí? Chega, ficou de bigode, hein? Delícia. E não tá muito doce. Olha aí, gente, ó. Então, nós temos pés de cupua agora aqui em casa, né, Rebeca? Olha aí, gente. Agora o boy maravilha. Vai experimentar. Cadê, Rebeca, o copo? Bota aí. Cadê, Rebeca, Pérola? É bom demais, cara. Você tá doido. Ficou grosso. Não, eu... Pode encher, meu filho. Eu... Opa, viu? Lempa aí com pano. Eu adocei só com leite condensado, meu bem. Meu Deus. Pra tu não tá bom de doce, não, né? Que tu gosta doce demais? Bom demais, cara. Hum, delícia. Até tomei tudo, gente. E é isso, gente, ó. Meu Deus. Hum. Tchau, fiquem com o dedo. Até o próximo vídeo. Curte aí esse vídeo, tá? Até mais. Tchau.